Tio Tentativa de tabelinha, o Vargas devolveu quadrada E aí o Corinthians agradece, Murilo sai jogando pelo timão Conseguiu a classificação nos pênaltis Palmeiras e Bahia são os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil Daí com o Pavão, passou o Mariano na direita, o Pavão tenta adiantar a bola Adianta demais, Murilo corta pelo Corinthians A bola não sai, o Vargas obriga o Murilo a trabalhar e trabalha bem o zagueiro corinthiano 1 para o Glorioso, 0 para o Furacão, na soma de resultados 3 a 3 Estamos indo para os pênaltis Rola por dentro, para o Igor Gomes, tentou balançar na entrada da área, perdeu O defensivo fica mais livre para apoiar o ataque É, tem mais liberdade, tanto o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, como o Fagner também Pelo lado direito O Guido Pedia da Argentina, olha o levantamento na grande área, o desvio de cabeça E a bola vai se perder em escanteio Wagner, levou uma pancada do Zarate, mas o jogo seguiu Murilo Faz um lançamento longo Aí vai a bola lá para a segunda trave A defesa corinthiana afasta, olha o chute Da equipe do Grêmio Armou para o pé direito, clareou para o chute, preferiu rolar na direita Para o Pavão dentro da área, bateu, bloqueado pelo Murilo Para o Everson Mandou lá para frente, brigou o Hulk O jogo lá está indo para os pênaltis, você curte no Sport TV 3 para a ração do Júlio Oliveira O primeiro jogo Atlético 3 a 2 Tenso, jogador que consegue atacar e de repente vai segurar um pouquinho mais aqui desse lado Direito Já mandou seguir o jogo aí o Everson Pereira Sampaio O VAR por via das duas foi checar, né? Porque a finalização foi muito rápida Mas ela não pingou dentro do gol Murilo Zaratio Aqui na direita para o Pavão Saravia Pênaltis Hulk Escapa da marcação do Murilo Tenta levar na entrada da área Murilo não desiste Bola em velocidade Dribla, protege, dá o corpo, fica em pé E o lance é Enfrentando o argentino Guido Pedia Tem um cartãozinho amarelo aí, né? E vai fazendo um gol que por enquanto leva o duelo aqui na Nelquimica Arena para os pênaltis Dois para o Corinthians, zero para o Garo, na soma de Placales, dois a dois Bola pelo lado esquerdo, ele deu o centro para o Roger Guedes Porque o Roger está cansado, visivelmente cansado, vai lá Bola lançada na direção do Roger Guedes, que conseguiu dominar, mas a bola escapou Sendo decidido nos pênaltis, olha a bola para o Pavão dentro da área Chega rebatendo lá o Murilo pelo jeito sentido Lançamento para o Pavão, o Murilo chega Rebate e imediatamente Já faz cara de dor, já levanta a mão e tal Vamos lá, vamos lá O banco está bem compenetrado nesse momento I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love I got no love, I won't ever slow up, no I don't take shit